Música Mantida na Justiça Comum a ação penal contra um ex-vereador investigado na corrupção em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior. O habeas corpus da defesa do ex-parlamentar impetrado no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul para que o processo fosse remetido à Justiça Eleitoral foi denegado. No Superior Tribunal de Justiça, em recurso em habeas corpus, a defesa requereu a declaração de incompetência absoluta da primeira vara criminal de Dourados, além da nulidade de todos os atos praticados com a consequente remessa do processo para a Justiça Eleitoral em razão da suposta relação do caso com o delito de corrupção. Sidley Alves da Silva, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Dourados, em Mato Grosso do Sul, foi denunciado na Operação Uragano, realizada entre 2009 e 2010 por supostamente participar de esquema criminoso nos poderes executivo e legislativo do município, com envolvimento em delitos de peculato e corrupção passiva. Para o ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, é inviável acolher a tese da defesa, pois como reconhecido pelas instâncias ordinárias, não houve a imputação de crime eleitoral ao ex-vereador. O ministro observou que o Tribunal Estadual não verificou nenhuma notícia de que o dinheiro desviado tenha sido efetivamente empregado em campanhas eleitorais ou declarado ao Tribunal Regional Eleitoral, não havendo razão para o deslocamento da competência para a Justiça Especializada. Sendo assim, o ministro negou o provimento ao RHC e manteve na Justiça Comum a ação penal instaurada contra o ex-parlamentar.